Eu adoro ouvir vocês e nem caber Vou me cantando, eu vou, yeah Vou para o além Meu Deus, é músico também Canta Bahia, vem pra mim, bora, ó Vai, eu peguei blues para você E canta Bahia, alegre, yeah Rob vai ouvir mais uma vez Eu sei que a silêncio já vai brotar Já sei, com grande a vontade de te amar Eu sei, meu Liglas não vai lutar Liglas não vai lutar Rele, rire, 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 rire Vai, 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 vai Rode, meu pôde Pede, vida, mede Peguei no trem do amor A Lelushá Ah, Lelushá E quem me arrabe no trem, nessa vida canta eu vou Com barulho ali, e o anjo condutor, meu Deus Onde está foi? E canso da Bahia Reggae Na época ninguém planta a dor sempre E canso da Bahia Reggae Robin vai ouvir, mas não vai ver A tristeza vai embora A alegria toda hora Vocês, eu sei A semente já vai brotar Já sei Como é grande a vontade de te amar Eu sei Que essa maçuda eu vou fumar Essa maçuda eu nem vou fumar Vem! 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 Peguei o trem do amor Vem! 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 Eu só quero me falar, eu só quero me falar alegria Alegria com a voz Elia Torres O homem das águas Iemanjá Tchau, tchau Passei Com era de amor De te amar E eu sei Beligidade não é de mal Beligidade não é de mal 面 pela E o Vai Vai Senhora e senhores Que dá pra vinde aê Que dá pra vinde aê Que dá pra vinde aê Senhora e senhores Ver o Vaderinho Vermelho Quem quiser te ver diga lá que se dá pra tocar Porque eu vou play